Minha mãe sempre diz Sorria, põe um sorriso nessa cara Ela disse que eu tinha um propósito Você está rindo alto em April, foi fechado em May Mas eu sei que eu vou mudar essa música Quando eu estou de volta no top, de volta no top em June Eu disse que é a vida E, como engraçado como pode ser E, como engraçado como pode ser E, como engraçado como pode ser E se eu não pensava que era um único try Eu saia um grande grande e depois eu fly Eu sou um propósito, um pauta, um pirata, um poeta A pawn and a king Eu estou de volta no top, de volta no top, de volta no top E então, quando me disse My, my